Rapaziada que gosta da coleção, hoje estaríamos aqui vendo adesivos e fotos do Água Santa de Diadema. Então vamos lá. Em relação aos adesivos, as torcidas do Água Santa fazem adesivos de qualidade e tamanhos bacanas, grandes. Começando por esse da Aquáticos. Tem da Tubarão também, que é a torcida do Domingos, cara gente finíssima. Esse adesivo aqui, a gente encontra muito quando pega a estrada aí, vai ver jogo, qualquer viagem a passeio, encontra colado nos carros, caminhões. É uma forma de divulgar também o clube, é uma estratégia bacana aí. Pra quem é de Diadema, tem simpatia com o clube, vira e mexe a gente tromba aí na estrada, colado nos veículos. Bacana que a torcida, lógico, ela vai vender os adesivos, mas ela interpreta também que é uma forma de divulgar a marca do clube e da torcida. Então os preços são justos e adesivos de qualidade. Rapaziada, em relação às fotos, a primeira foto aí que eu tirei, que tem a ver com a torcida do Diadema, do Água Santa, né, de Diadema. Esse jogo que aconteceu numa quarta tarde, foi até aqui em Jundiaí. Cotia e Água Santa. Jamais imaginaria que iria vir torcida visitante. Os caras vieram aí, aproximadamente, umas 30 pessoas e a faixa. Então já deu pra notar que é uma torcida diferenciada, né. Mesmo aí nas divisões inferiores que o clube tava na época. Teve também esse episódio em Indaiatuba, contra o Primavera. A torcida chegou um pouquinho atrasada, acho que uns 10, 15 do primeiro tempo. E eu tava na parte coberta da torcida do Primavera, né, pra tirar foto e tal, enfim. Depois dessas fotos chegaram mais pessoas, chegou mais gente. Mas pra uma série A3, de torcida visitante, é bem considerável, né. Tem que enaltecer o fato aí. Eu lembro que tem um dirigente do Primavera que tava próximo. Ele até brincou, né, comentou com o outro que tava ao lado. Por ele, o Primavera jogaria todas as rodadas em casa contra a Água Santa. Pros caras trazerem essa quantidade de pessoas. Eles terem um pouco de lucro aí com o ingresso. O último jogo que meu velho foi, do Água Santa, foi contra a Portuguesa, na série A2, em Diadema. E tem algumas fotos pra vocês, tais como essa. E tem algumas fotos pra vocês, tais como essa. E tem algumas fotos pra vocês.